Olá pessoal, meu nome é Marcos Souza, sou especialista em vendas de segurança. Há quase 20 anos eu estou nesse mercado ensinando as grandes empresas, aos vendedores a vender mais segurança. Já ministrei mais de mil palestras no Brasil e 35 palestras em 14 países, 4 continentes, revelando os segredos dos vendedores campeões de segurança. Eu tenho um método próprio de venda de segurança que eu tenho levado aos 4 cantos do mundo, que é uma forma diferente de vender segurança. As pessoas estão acostumadas a fazer o cliente comprar o que elas estão vendendo. Esse é um dos grandes erros do mercado de segurança. Não posicionar o produto como sinônimo daquilo que o cliente mais deseja comprar. Hoje a ideia aqui é passar para vocês algumas palavras nesse módulo, 5 palavras. A cada módulo serão 5 palavras, no final serão 4 módulos e você terá 20 palavras que são emocionais, que são palavras que os clientes estão buscando hoje em dia e são palavras que vai fazer o cliente gastar mais dinheiro, investir mais dinheiro no teu negócio, no teu serviço. Então, vamos começar hoje falando das dores. Os clientes, eles normalmente têm dores que você deve descobrir o remédio. O remédio é o teu produto, o teu serviço. Hoje vamos falar especificamente de CFTV. Se você não assistiu o outro módulo, o outro curso que é como vender mais alarmes, como vender mais portões e controle de acesso, vai lá, tem um link aí embaixo, acessa para você assistir também. Mas nesse módulo a gente vai falar somente de CFTV. Vamos começar por uma palavra que é matadora. É a palavra proximidade. E se você não assistiu o outro curso, o outro módulo, eu vou retomar aqui. O mercado de segurança trabalha com três palavras, que é conforto, tranquilidade e proteção. Eu venho com 20 palavras hoje para você sair desse lugar comum. Eu falo sempre para você ser extraordinário. E quando você quer ser extraordinário, você não pode usar o discurso que o mercado inteiro está usando. Porque a palavra ordinário advém daquelas pessoas que seguem a ordem, pessoas comuns, usuais e medianas. Você não. Se você está nesse portal é porque você deseja ser extraordinário. E como extraordinário, você tem que usar palavras que os outros não estão usando. A primeira palavra, então, como eu falei antes, será proximidade. Muito comum um vendedor, um instalador, um revendedor, chegar num condomínio fechado de luxo e tentar vender segurança, tentar vender proteção, tentar vender tranquilidade, tentar vender conforto. Só que aí o dono da casa já tem isso aí. Por isso que ele foi morar lá num condomínio de luxo. O que você tem que fazer? Esse mesmo dono de casa, essa dona de casa é um empresário, é um juiz, é um delegado, é uma pessoa bem-sucedida, que tem um bom poder aquisitivo, um gerente. E ele não vai comprar o que você vende porque você está vendendo segurança. Isso ele já tem. Mas você pode vender a câmera como sinônimo de proximidade do bebê. Certamente esse casal ou uma pessoa que já esteja separada também, ou um avô ou uma avó, pode ter uma criança em casa. E, como tal, um bebê. Um bebê para os pais. Então, você que tem câmeras, posiciona a tua oferta como sinônimo de proximidade. Então, a mãe lá que acha que a segurança, que não precisa de segurança, ou que acha que a segurança é cara, na hora que você falar que vai vender um produto, que vai colocar a imagem do bebê dela no celular dela ou no notebook, na hora que ela quiser e como ela quiser, e ela vai acessar de onde ela quiser, sabe o que vai acontecer? Ela vai ver valor nessa oferta e ela vai querer sim ter a imagem do bebê dela a hora que ela quiser. E quando eu falo de bebê, pode ser um cachorrinho também. Por que não? Cachorrinho não é mais cachorro. Os cachorros são nossos filhos. Então, tem pessoas que não têm filhos, mas tem um cachorrinho. E gostaria de ver se o cachorrinho está bem. Principalmente depois que viaja, muitas pessoas deixam de viajar em família porque não conseguem deixar o cachorro no hotelzinho, não encontram vagas ou também têm medo de deixar o cachorrinho sozinho, desamparado. Então, com a câmera, você consegue ver o cachorrinho, consegue ver também seus filhos ou então ver um avô ou uma avó também, que são pessoas amadas, pessoas queridas. Para você ter uma ideia, quando eu falo de bebês, é para você ficar de mente aberta. Uma vez, nós oferecemos câmeras para um dono de aras. E o cara tinha um aras com vários cavalos. E a ideia foi justamente ele ver os bebês dele, que são os cavalos que eles têm puro sangue, os cavalos que ele tinha um autoestima para esses cavalos. Então, toda vez que você vê um bebê, alguém que pode ser cuidado, criado e monitorado, posiciona a tua oferta de câmeras como proximidade. A palavra é aproximar o bem amado da pessoa que ama, tá bom? Essa é a primeira palavra de hoje, proximidade. A segunda palavra é distância do perigo. Olha só, é o oposto. Da mesma forma que a câmera aproxima pessoas, a câmera também pode distanciar a pessoa do perigo. É muito comum em algumas empresas, alguns processos de alto risco, Por exemplo, uma caldeira, onde tem uma pessoa operando uma caldeira. Se essa caldeira explode, essa pessoa pode falecer. Ou então, câmera de ar fria, que a pessoa entra na câmera e por alguma falha de segurança, ela não consegue sair e pode ser encontrada falecida no dia seguinte. Ou qualquer outro processo que você tenha, que corre o risco de exposição para a pessoa. Então, o que você vai vender aí? Você vai vender a distância do funcionário do perigo. Você vai colocar a câmera para filmar o processo. Então, vamos ver o exemplo da caldeira. A caldeira, você poderia colocar uma câmera filmando o medidor de temperatura. E na hora que o medidor de temperatura, digamos assim, o sensor térmico passasse a certa temperatura, você poderia colocar um acionamento remoto automatizado. Uma válvula solenoide para abrir ou fechar um determinado registro. Então, dessa forma, você consegue colocar a pessoa remotamente do local do perigo. Ontem mesmo, nós estávamos no evento da Avantia e a CHESF, eles têm uma divisão que eles fazem telemonitoramento. Só para ver aquela chave seccionadora. O que é uma chave seccionadora? A chave seccionadora, ela liga a energia de uma rede que vem, uma rede de transmissão, a outra rede de transmissão. Está lá o poste. Alguma vez você já pode ter visto essas chaves, porque quando falta energia, vai sempre um cara da empresa de energia e liga essa chave seccionadora para religar a energia no bairro. Então, essas chaves ficam, às vezes, em lugares muito distantes. E é perigoso também colocar um homem exposto ao risco de, na hora de relegar, ele tomar um choque. Então, para evitar isso, o que ele fez? Instalou câmeras, câmeras móveis com zoom para olhar se a chave foi realmente conectada ou não, ou se a chave está desconectada remotamente. Então, ele consegue, de Recife, ver as estações em toda a região aqui do Nordeste, onde tem a unidade da CHESF. Então, veja, ele está tirando o risco, o risco, muitas vezes, iminente de um acidente, colocando o câmera no lugar. Então, a segunda palavra é distância. Onde você puder distanciar alguém de um perigo, de um risco, faça isso. Se você lembrar agora de outra aplicação, portaria remota. O que a portaria remota está fazendo? Normalmente, o seu Zé, o seu João, tantos homens que trabalham ou mulheres que trabalham nas portarias dos prédios, elas estão no mesmo nível da rua, expostas ao perigo. Qualquer hora, um ladrão pode chegar e colocar uma arma na cabeça do seu Zé, do seu Antônio, do seu João da Maria, que é porteiro, e ele ficar sobre, digamos assim, risco iminente. Então, o que a portaria remota faz? Tira o porteiro de lá do risco, coloca ele numa central de monitoramento, no lugar seguro, e aí você tem agora todas as imagens sendo visualizadas remotamente. Então, é mais um caso aí de distância que você pode estar indicando ou vendendo para os seus clientes. Tá bom? O pessoal que está seguindo aí, você talvez seja o primeiro módulo que você acompanha, existe uma comunidade, segue-tub, que a gente coloca para o pessoal comentar. Aqui embaixo do vídeo, você vai ter aqui embaixo do vídeo, uma área para comentários. Deixe os teus comentários, tuas dúvidas, as perguntas, as sugestões, você pode passar para a gente estar respondendo aí na medida que chegarem as demandas. Tá bom? Então, fica atento. Falei de proximidade e de distância. A terceira palavra que eu quero falar para vocês hoje é liberdade. Eu falei essa palavra lá em alarmes e vou falar em CFTV. Quando você está vendendo um sistema de CFTV, o sistema de CFTV, ele possibilita uma liberdade, por exemplo, para o empresário viver melhor, levar o seu filho na escola. Às vezes, o empresário tem três filiais e ele tem que acordar cedo. Eu vou contar duas histórias rapidinho que você vai entender bem. Imagina o empresário Marcos, que ele tem três filiais em várias cidades do estado. Ele tem que acordar às vezes cinco horas da manhã porque ele quer pegar uma estrada com menos trânsito. E aí ele deixa de tomar café com a sua família, deixa de levar um filho na escola, deixa de fazer uma caminhada na praia e ele se expõe três horas para chegar na filial. Quando chega lá na filial, tem algumas reuniões, olha o que tem de olhar e volta para a matriz. Particularmente, ele pede o dia inteiro para ficar talvez duas horas ou três horas na filial. Só que ele foi criado vindo a famosa frase, o negócio só cresce aos olhos do dono. Os olhos do dono tem que estar presente. O bom da câmera é que a câmera é televisão. Televisão. Ou seja, tele remoto, significa remoto, distância, e visão é a visão à distância. Se você vende televisão, você tem que fazer o quê? Porque mostrar para esse empresário que é muito melhor ele colocar um sistema de câmeras em cada filial. Cada filial vai ter uma TV, talvez de 40 polegadas, no escritório dele ou na casa dele. Ele vai poder ver nessas 40 polegadas as imagens da filial que ele quiser ver. Então, olha só a televisão funcionando aí e ele vai estar mais próximo do negócio dele. Ele vai estar de olho no negócio. Ele vai ter mais liberdade para fazer coisas que ele sempre quis fazer, esportes, sair com a família, curtir o filho. Ele vai ter um bem-estar maior. Então, olha que palavra legal. Liberdade para o empresário e também, às vezes, para a dona de casa ou o dono de casa. Eu falei dessa palavra em alarme, que eu disse que muita gente não compra alarme. Mas, se soubesse que o alarme permite que você viaje com a cabeça tranquila, porque você tem um alarme e uma empresa cuidando do seu patrimônio, essa pessoa, ela teria muito mais liberdade para viajar e passear sabendo que sua casa está protegida e teria muito mais tranquilidade. Olha só, agora depois da liberdade, a gente vai falar de amor. Isso mesmo, amor. Muitas vezes, você ama alguém e você, quando precisa manifestar o amor, você pode ter, por exemplo, um sistema de CFTV que vai proteger e vai mostrar o quanto você ama essa criança. Um exemplo muito comum, as escolas hoje estão cada vez mais vendendo sistema de câmeras para o que os pais vejam como é que a escola cuida dos filhos deles. A escola ama os filhos, não são só clientes, eles são filhos de pais que querem e procuram sempre a melhor qualidade de vida, o melhor ambiente para essa criança. Outro dia, uma escola, uma professora da escola estava me contando que os pais ficaram mais satisfeitos em saber que aquela escola tinha câmeras, porque às vezes os pais poderiam acessar remotamente as imagens e ver como é que os filhos estão na sala, como é que eles estão no recreio, no intervalo, se eles estão comendo besteira, se não estão. Então, olha só, a escola não vende somente a educação, a escola vende também amor para os pais, aquela presença constante. Então, até mesmo tem outro case interessante que foi um canil, um hotelzinho de cachorro. Ele resolveu filmar os quartos que tinham os cachorros e colocar essa imagem disponível para os clientes. Quando os clientes deixassem seus cachorros, eles poderiam ver remotamente seus cachorrinhos, mesmo quando estivessem viajando. Quer ver outro exemplo? Um exemplo de amor? Tem um hospital, tem alguns hospitais que filmam recém-nascidos e colocam a imagem do recém-nascido do berço disponível na nuvem, na internet, para que os parentes que não puderam estar presentes quando o bebê nasceu, verem o bebê remotamente. E não vai longe. Vou te dar outro exemplo. No Japão, é comum, alguns centros de velório, eles filmam também as pessoas que já faleceram para que os parentes possam, não só remotamente se despedir do doente querido, como também remotamente acender uma vela digital. O cliente vai lá, apaga a vela digital e se acende remotamente. Até algumas igrejas já estão fazendo isso. Você consegue comprar uma vela pelo site e aí remotamente se acende uma vela e faz uma oração. Isso tudo é amor. Isso aí é uma forma diferente de vender o seu produto. E a última palavra depois de amor é tempo. Isso aí. Vamos vender tempo. Muitas vezes a dona de casa ou o dono de casa vai numa casa de praia resolver um assunto, vê uma situação que ela poderia ver remotamente. Às vezes o empresário vai numa filial, ele poderia economizar tempo sem precisar ir nessa filial. Às vezes uma empresa de logística ou uma empresa de manutenção, ela pode remotamente, através de uma câmera, ver todas as instalações, fazer uma ronda também virtual. Hoje está na moda tirar o vigilante, um dos vigilantes, e colocar uma ronda virtual. Às vezes você não precisa ter três vigilantes, você pode ter dois vigilantes externos e você tirar o vigilante que está lá interno e fazer uma ronda virtual, uma sequência programada de busca de imagens na empresa. Então, esses foram as cinco palavras iniciais. Serão 20, mas nesse primeiro módulo serão cinco palavras. Cada módulo cinco palavras. Retomando, eu falei sobre proximidade. Não venda câmeras, venda a proximidade de um ente querido, de um ente amado. Venda também o oposto, a distância. A distância de uma pessoa, de um perigo. Seja num processo, seja numa empresa ou na sua casa. Para você ter uma ideia, a câmera tem aquela zona de alarme. Então, do mesmo jeito que eu vendi distância do bebê da piscina lá no alarme, colocando o sensor magnético na porta e na janela, eu posso pegar uma imagem de uma câmera, filmando uma piscina, e agora com uma zona de alarme no monitor, de modo que quando a criança entrar naquela zona de alarme, o software de análise de imagem detecta que entrou uma criança e ele pode gerar um evento, tocar no seu celular ou tocar uma sirene ou fazer algo que acione uma pessoa para que, em terceiro, ele não deixe essa criança cair na piscina. Então, veja só como a gente tem funções aí quando se fala de distanciar pessoas do perigo. Falamos também de liberdade. Liberdade para as pessoas, para o empresário curtir mais a vida, porque o empresário não precisa estar tanto tempo na estrada. Ele pode muito bem estar na estrada, não para visitar a filial, se estressar toda semana na estrada. Ele pode estar na estrada com sua família, viajando para uma praia e se divertindo. O amor também. Amor com os cachorros, amor com pessoas. Falei de escola, falei de canil. Dei alguns exemplos para você. E, por último, falamos de tempo. Quanto mais você puder economizar o tempo do seu cliente, mais você vai ter poder e mais você vai ter valor para oferecer junto com a tua câmera. Lembrando sempre, quem vende câmeras são as empresas. As empresas estão aí, alguns até apoiadores do nosso portal. Eles vendem câmeras. Você tem que vender o que a câmera faz especificamente para cada cliente. Seja lá a dona Tereza, que tem uma casa na praia, o seu Roberto, que tem três filiais, ou o seu Paulo, que tem lá uma pequena empresa, um pequeno varejo. Fica atento nisso e procura fazer essa oferta extraordinária. Porque essas palavras, ninguém sabe, ninguém tem. Somente aqui no SegTub, através do meu curso de Marcos Souza, você vai conseguir vender mais e escalar as tuas vendas. Tá bom? Me acompanha para o próximo módulo e deixa aí teus comentários no final, aí embaixo nos textos. interage, deixa tua sugestão, teus comentários e conta também teu caso de sucesso. Quero que você aplique uma dessas palavras e conte como você conseguiu e quanto você conseguiu de venda. Tá bom? Até o próximo módulo. Vamos lá!